Para mim é um orgulho muito grande, chegar nesse número de jogos numa equipe, a gente sabe o quanto é difícil o jogador se firmar, criar identidade, ter a identificação que eu tenho aqui no Curitiba, sabendo da grandeza do clube também, o quanto é difícil fazer um número tão expressivo de jogos numa grande equipe, então eu agradeço a Deus, tenho bastante orgulho dessa marca, recentemente passei um ídolo do clube, se não o maior ídolo do clube, então para mim é uma marca bastante expressiva, com certeza vai ficar cravado na minha memória, que eu possa aumentar esse número de jogos, que eu possa estar fazendo mais jogos aí e estar também participando de toda essa grandeza que o clube é, escrevendo meu nome na história do clube, estar próximo desses caras aí que se tornaram ídolos. É gratificante também porque a gente sabe o cuidado que a gente tem que ter com as crianças, e o quanto também talvez influencia no crescimento deles, no pensamento deles, também me... da importância talvez que a gente tem, por estar tanto tempo num clube, ser a referência às vezes para algum deles. então para mim é gratificante que eles possam também trilhar o caminho deles assim, mas que eles possam fazer a história deles, é legal talvez ser o ídolo deles e eu poder ser exemplo, e eu quero também permanecer assim, ser exemplo para essas crianças, que eles possam ter de mim uma referência boa aí. Eu acho que o clássico ele faz parte de todo atleta né, são jogos grandes, jogos que eu costumo falar principalmente em vestiário né, que a gente foi, a gente trabalha, a gente foi sempre competitivo para esses tipos de jogos né, jogos que movimenta o clube, movimenta a cidade, tem uma paixão muito grande, é um campeonato à parte, e eu fui muito feliz nos clássicos, muitas vezes campeões né, lógico que não sozinho né, todo elenco, todo Curitiba, toda a torcida, toda a direção, e eu fico muito feliz de talvez poder disputar esses clássicos né, e eu tenho na minha mente sempre os sabores da vitória nesses clássicos, e eu sei o quanto é bom. Nesse momento, a gente tá passando por um tempo meio turbulento, e eu acho que não poderia ser diferente de ter o nosso torcedor ao nosso lado num jogo tão importante pra nós né, e eu sei também o quanto eles almejam essa vitória, então que a gente possa lembrar disso a hora que for entrar em campo né, e que eles possam também nos ajudar, eles sempre foram o décimo segundo jogador, e eu creio que nesse próximo clássico não vai ser diferente, e que eles possam participar dessa nossa vitória que vamos ter no domingo. E aí E aí